Música Deixa eu focar aqui Olha lá como não tá de pote, mano Olha lá Ih, tá bonito ali, mano Olha Deixa eu ver isso aqui direito agora Tu vai tirar com ele É, né Tu com a mão Olha como tá isso aqui, macho Ah, o pole lá na frente, o pole, tá vendo Tu sabe que é pole, né Tu sabe, né Levanta aí, bota em cima da teia Esse negócio aí Olha aí Caramba Vou levar pra cá Vou levar pra cá e você vai pra cá Dá pra tu ver? Aqui, ó Essa aqui, essa aqui Os potinhos aqui Ó Dá pra tu ver? Dá pra tu ver? Aqui, esse pote aqui Eu tô vendo, macho Tudo Aham Olha lá, lá no fundo Cara, muito pote Em cima não foi pote, não em cima Só no do meio Deixa eu ver aqui Isso aqui é trabalho de ter Ah, olha isso Olha lá, tem que ver isso aqui 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 Tu é doido, macho Aqui tem mel Ele vai entupir, velho Ó, encostou lá Agora eu vou tentar ir com a grana Nossa, a grana é melhor que essa aqui Entra ela? Isso aqui? É Enga, tá, play Encostou lá Encoxou Só enchendo, não Ei Eita, neném Vai contar seringa Olha como Não, deixa eu formar Deixa eu formar a seringa Caramba Vai Caraca Ó a seringa, velho Nem top não Ó Isso aqui também Mostra E aí rapaziada, ó a seringa rapaziada, ó a seringa, 10 ml, certinho, eita bexiga, eles vão em mim, olha lá rapaziada, olha o que a gente lá, parece um ovo mesmo, ovo da Páscoa, aí ó, isso eu vou pra aqui lá e lá no fundo lá, com pólen, eu vou deixar isso aí pra elas, é nóis, ah pô, que bonito, mano, isso é uns pouquinho, ó, coisa boa, aí, é o último, já sei, vou abrir ele tudinho assim, ó, arroba caçador, fantasma, eita, furei o pote, ó lá, é isso aqui, furei o pote, ó, aussencação vei, olha o pote, ó, peça aqui, subiu até o rato, ó, ó, E aí E aí E aí Tchau, tchau